Música Obrigado a você que acompanha a estúdio, falamos diretamente da Praça 15 de novembro onde hoje, nesta segunda-feira, iniciou a Feira de Uvas de Mesa muita coisa esperando você por aqui até as 20 horas desta segunda-feira para contar um pouquinho para a gente, nós vamos conversar com o secretário Cristiano que vai falar um pouquinho sobre mais esta feira, depois do sucesso da feira da uva e do vinho doce agora esta feira que também vem coroar e muita gente, como eu falava com você em off já participou, já esteve presente nesta segunda-feira, a feira que vai até as 20 horas é isso mesmo Cristiano, boa tarde Boa tarde amigos da Estúdio TV, com certeza, é uma continuidade nós temos esse plano para implantarmos esse ano aqui no município de Veranópolis de termos mais feiras nesse espaço maravilhoso que nós temos aqui na Praça 15 em especial, essa feira das uvas cobertas, das uvas de mesa que é a menina dos olhos de Mater, nosso parceiro a gente sempre fala nas nossas entrevistas que não se faz nada sozinho a gente tem que buscar parcerias e de boas parcerias se tem bons resultados e a Emater de Veranópolis tem um trabalho muito forte nas uvas cobertas, na sua irrigação e na qualidade desse produto então como eu falei, a menina dos olhos de Mater e nós estamos expondo aqui dois produtores e divulgando cada vez mais esta feira e dizendo assim, que quem quiser participar, vamos cobrir seu parreiral vamos irrigar seu parreiral, vamos dar qualidade, vamos agregar valor à sua produção que isso é o mais importante então, resultado da produção de Veranópolis com qualidade com esse ano uma uva muito doce, uma graduação muito elevada e o complemento da nossa feira com o artesanato, com os biscoitos, com os produtos orgânicos então nós vamos continuar trabalhando aqui na Praça 15 de Novembro hoje vai do dia 2 ao dia 7, com a Feira das Uvas de Mesa e depois nós vamos continuar todo sábado fazendo essa feira aqui na Praça Deixa eu conversar rapidinho com o Douglas, que é da Emater Douglas, conta pra gente um pouquinho sobre essa parceria também de vocês estarem aqui presentes nesta parceria fazendo esse evento acontecer Boa tarde Boa tarde, Digio, boa tarde ao pessoal que nos acompanha Com certeza, hoje é o primeiro dia dessa feira de uvas de mesa de cultivo protegido o pessoal é até bom falar um pouco do cultivo protegido, o que é isso é uma técnica que se coloca um plástico translúcido, transparente sobre as paredes e essa técnica proporciona uma série de vantagens no sistema de produção e uma das principais delas é a diminuição do uso de agrotóxicos então, além da diminuição do ataque de pragas, de doenças proporcionando no final um produto de maior qualidade a gente convida todos que venham aqui ver esses produtores que estão expondo provar esse produto que realmente é um produto diferenciado e tem esse apelo também com uma menor produção uma menor quantidade de agrotóxicos na sua produção então fica aí o convite para o pessoal para vir participar e ver esses produtos de qualidade que estão aí mais uma vez para adquirir produtos direto dos nossos produtores aqui de Veranópolis Obrigado Douglas, sucesso para a feira Eu que agradeço, estamos à disposição aí Cristiano, deixa o convite final para quem está nos assistindo que participe mais uma vez, né? Estamos aqui hoje até as 20 horas e essa semana até o dia 8, é isso mesmo? Até o dia 7 Nós estivemos alargado hoje às 4 horas da tarde com um monte de gente aqui presente o pessoal se antecipou, chegou um pouquinho mais cedo nós conseguimos montar a feira o Valfredo estava aqui também nós conseguimos dar uma estrutura da feira produtos de qualidade, produtos de Veranópolis uvas de mesa, de 2 a 7 vem aproveitar, que você não vai se arrepender Obrigado Cristiano, sucesso para a feira Obrigado a vocês que sempre estão presentes nos nossos eventos Obrigado Falamos com o Cristiano, então o secretário é isso, olha, está esperando você olha só, tem os produtos por aqui olha só, a agroindústria presente por aqui também e claro, o carro-chefe que são as uvas dois produtores aqui oferecendo as uvas você pode conferir olha só que coisa linda isso olha só que coisa linda que te espera na Praça 15 além de, claro, as uvas que estão por aqui nós temos também a parte do artesanato que está presente também alguns produtos coloniais que estão disponíveis é só você vir para a praça como foi falado até o dia 7 então, a feira da uva das uvas de mesa aqui na Praça 15 de novembro eu sou Didio Lusato para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV eu sou Diretmo Obrigado.